A alegria dos integrantes é sempre contagiante e acaba também alegrando todos que estão na arquibancada. Esse é o objetivo da escola? Levantar o pessoal aqui para que possam cantar juntos o samba enredo e também movimentar todos que assistem? O objetivo da gente trabalhar na escola era fazer com que a escola rescatasse um pouco da sua comunidade. Muitas vezes as pessoas pensam que a Candia não vai desfilar, não vai sair. Só foi a tela passada aqui na Avenida, já é uma grande vitória. Certo, obrigado. É isso aí, Newton, mais um integrante do Filhas da Candinha. Filhas da Candinha que está entrando na Avenida, um enredo no Bailar dos Ventos, na Cabinhada, eu venci, Eparreio, Viviane de Iança. Nelson, esses temas que envolvem a religiosidade afro-brasileira é uma tradição do carnaval brasileiro, né? Com certeza. E, inclusive, agora eu quero lançar aqui uma proposta para as escolas que elas tenham alguém que se responsabilize para agrutinar a escola. Como o Silvio falou, as escolas, tem muita gente que desfila em outras escolas, né, Silvio? Então, a própria comunidade começa a se dividir. Aqui na Candinha eu já vi várias pessoas da bateria, tudo, que já desfilaram em noites anteriores. Ali chegam hoje cansados, Newton, já não é aquele gás 100%. Então, que alguém comece a fazer durante o ano, Silvio, nascer o galeto, bingo, qualquer coisa que mantenha os componentes ali na comunidade. É, até me chamou a atenção agora eu olhando aqui, e eu sou muito cobrado na Imperadores pelas crianças no desfile da Imperadores. E se a gente for analisar o grupo de acesso, ontem no grupo A, muitas crianças no chão das alas. Aí, ó, olha a imagem aí, ó. Com certeza a gente no grupo especial não tem essa oportunidade. A gente tem que levar as crianças para cima de uma alegoria, porque o risco do desfile é muito grande. Então, o grupo intermediário A e o acesso tem, na verdade, estão plantando a sementinha, né, como sempre se esperou do carnaval. Mas, como tu disse, a comunidade, eu acho que o carnaval precisa de mais parceria, mais, a gente tem que ser mais amigos. A gente só se lembra do carnaval quando chega na época, né. Não é a situação das escolas grandes, de Pontos de Porto Alegre, mas o resto depende de participantes das outras baterias. Como é em todos os lugares, se a gente for no Vale dos Sinos, aqui na região metropolitana, várias pessoas da região metropolitana participam do carnaval de Porto Alegre, no grupo de acesso, do grupo A, em trocas de parcerias. Isso é fundamental, eu acho, até para o crescimento um pouco do carnaval daqui. Mas não é o correto, teria que ser usado o pessoal da comunidade. E isso a gente não está conseguindo mais fazer, né. O que isso faz, Silvio, que a comunidade comece a perder um pouco a identidade? Quando começam os componentes, desfila aqui, desfila ali, desfila aqui, desfila ali, começa a perder muito a identidade. A Restinga, que é grande, que tem mais de 120 mil habitantes, ainda tem a união ali, que é uma divisão da comunidade. É, com certeza. Essa questão de trazer pessoas de outras escolas, ela acabou fazendo com que, de repente, a escola chegue sem... que ela vai subindo, vai subindo, e chegue no grupo especial, ela fique sem força. Porque ontem ainda nós comentávamos que acontece de escolas que ficam no famoso elevador, né. Sobe e desce, sobe e desce. Porque elas não conseguem se estruturar a nível de permanecer num grupo especial, como aconteceu com o Acadêmicos de Gravataí, que hoje, graças a Deus, a Presidente Rita, por muitos anos, já está se mantendo e se mantendo muito bem, obrigada dentro do grupo especial. Só que ela conseguiu se munir dos participantes lá da cidade de Gravataí mesmo, e fazer com que ela conseguisse se qualificar com o público dela lá. Então, esse projeto de base que vocês estão falando, de ter o ano inteiro, é importante trazer as pessoas dali, não só pessoas de fora, para que esse processo seja bem formiguinha mesmo, que vá aos pouquinhos e consiga chegar com uma estrutura mais forte dentro do grupo especial e consiga se manter. Porque senão acontece exatamente isso. Ela vai indo, vai indo, cresce muito rápido, porque ela acaba sendo enxertada por outras escolas, e quando chegam no grupo especial, perde a força. É, com certeza, até porque assim, o raciocínio é fácil, né? Se tu enxertar uma escola do grupo A, se tu passar para o grupo A, automaticamente, tu não vai ter mais ajuda do grupo A. Tu passando para o especial, tu não vai ter mais ajuda do especial. Aí chegou a hora que vai se enfraquecer, né? Que não vai ter gente para todas as escolas. Então, isso aí é importante, é muito importante, a comunidade ter participação, como tu disse, nos galetos. Está muito difícil de fazer carnaval. E não é só carnaval que está difícil de fazer, né? Eu acho que a sociedade, num todo, ela está meio perdida. Mas a gente vai lutando aí pelo samba, pela história do samba. Mas a dificuldade, com certeza, é muito grande, não tenha dúvida disso. E essa divisão e essa cooperação entre as escolas, ela acontece, inclusive, como vocês estavam comentando, nos próprios barracões, né? Porque as seis primeiras colocadas do grupo especial, elas têm um barracão sozinho. Uma escola, cada escola tem o seu barracão. Mas depois elas começam a dividir o barracão também. E a partir daí, é um processo de cooperação, acredito, entre as escolas de todos os grupos. É, eu comentei, eu fiz um comentário antes da gente entrar no ar, que a gente tem um barracão aqui da Ceparx, que é usado por quatro entidades. O ano passado, se eu não me engano, tinha seis. Aí vocês imaginam um barracão, eu sozinho já me vejo bem atrapalhado, porque a gente, de um ano para o outro, hoje, graças a Deus, se consegue guardar materiais, escultura. Isso deu uma reciclagem no carnaval. Antigamente a gente perdia até material, chapa, ferro, tudo ia para fora, porque os carros ficavam na rua. A gente deu um crescimento no carnaval, com certeza, mas a gente precisa de um espaço para fabricar tudo isso. E no momento que tu coloca quatro entidades dentro de um barracão, com certeza ninguém mais é dono de nada, né? É muito difícil, com certeza, a desavença, sabe? O espaço de serralheiros, tu corta uma coisa aqui, tu atinge o carro do... É muito complicado isso, e eu acho que era um... Até tem uma proposta de um novo módulo aqui no Porto Seco, a gente já sabe disso, mas já faz quatro anos que dá para sair, e a gente vai levando para frente, como as arquibancadas e várias outras coisas que o carnaval não está conseguindo chegar. Mas é complicado, os barracões, nesse sentido aí, tirando o grupo especial, as seis primeiras, o resto todos dividem o barracão. Bem, vamos escutar um pouco, então, do samba de Filhos da Candinha? Vem com a unidade, mas vem Candinha balançando a se... Ao soprar, ao soprar o vento, nasce ao ser especial. O próprio tempo revela as virtudes dessa mulher. Grande guerreira, valente em busca dos seus ideais, Lutadora pelas causas sociais, direitos humanos, Somos todos iguais, estende a mão a quem precisa, Nas madrugadas dessa nossa capital. Militante feminista brasileira, Que sonha um dia, de uma manhã melhor, Sob a luz dos orixás, O fuso do amor, em oração, De pé descalço, eu vou cantar, Vem pedir, já proteção. Epa rei, epa rei, Brava a deusa africana, Traz seu axé. Epa rei, Minha rainha faz seu vidro ao de pé. Epa rei, epa rei, Brava a deusa africana, Traz seu axé. Epa rei, Minha rainha faz seu vidro ao de pé. No batuque, No batuque a herança, De vó Miguelina, Traz o legado de Pajelson, Seu babá. Líder de audiência, Em todas as tardes, Propagando corvo, Religião. São 18 anos de história, Dia cheia e devoção. Vamos cantar, A vencedora, Viviane, Diazã. É mais que amor, Pra vida inteira, Pra todos, Sempre bom, A sua bandeira. Sou Zona Leste, Comunidade, A ventandinha, Balançando a cidade. É mais que amor, Pra vida inteira, Pra todos, Sempre bom, A sua bandeira. Sou Zona Leste, Comunidade, Lá vem cantinha, Balançando a cidade. Ao soprar, Ao soprar o vento, Nascia ao ser especial, O prato tempo revela, A virtude, Dessa mulher, Grande, Guerreira, Valente em busca dos seus ideais, Lutadoras pelas causas sociais, Direitos humanos, Somos todos iguais, Estende a mão a quem precisa, E aí está, Filhos da Candinha, Segunda escola, A desfilar, Pelo grupo de acesso, Do carnaval de Porto Alegre, Em região metropolitana, E pelas redes sociais, Pessoal, O Luiz Pedro Fraga, Está desejando boa noite, A todos os comentaristas, E está desejando, Um ótimo carnaval, Boa noite Luiz Pedro, Que bom que está sempre, Sempre na nossa escuta, Desde ontem, É legal, Ana Paula, Ela está torcendo aqui, Diz que vai dar realeza hoje, E o Cláudio, Diz o seguinte, Arreda, Que vem Candinha, Pois é, Hoje, A campeã sobe, Para o grupo intermediário A, Do grupo intermediário A, Duas descem, Para o grupo de acesso, E quantas descem, Do grupo de acesso? Do grupo de acesso, Também descem duas, E aí, Elas ficam dois anos afastadas, E aí, Depois elas desfilam como convidadas, Assim como aconteceu, Com a Fidalgo, E Aristocratas hoje, E aí, Como o Sérgio já havia comentado ontem, Eles acabam sendo o avale, Quando eles retornam, Eles são avaliados, Por três pessoas do set, E aí, Depois as pessoas se reúnem, E verificam, Qual é a que tem a condição, De voltar, A desfilar, No grupo de acesso, No caso, Deste ano, Desfila a glória, Ela passou por esse processo de avaliação, Por essas pessoas do set, E por isso hoje, Ela está concorrendo pela primeira vez, Música O próprio tempo revela, A atitude dessa mulher, Grande guerreira, Valente em busca dos seus ideais, Lutadora pelas causas sociais, Direitos humanos, Somos todos iguais, Estende a mão a quem precisa, Nas madrugadas dessa nossa capital, Militante feminista brasileira, Que sonhe um dia, Que sonhe um dia, No amanhã melhor, Sob a luz dos orixás, O futeu amor, Em oração, De pé descalço, Eu vou cantar, Defendindo a proteção, Epa rei, Epa rei, Brava deusa africana, Traz seu axé, Epa rei, Minha rainha, Faz seu ritual de fé, Epa rei, Epa rei, Brava deusa africana, Traz seu axé, Epa rei, Minha rainha, Faz seu ritual de fé, No batuque, No batuque a herança, De vó Miguelina, Caso legado de Pajão, São seu babá, Líder de audiência, Em todas as tardes, Propagando no orgulho, Religião 18, São 18 anos de história, Dia cheia de devoção, Vamos cantar, A vencedora, Guilherme Diançã, É mais que amor, Pra vida inteira, Pra todos sempre vão lá, Sua bandeira, Sou Zona Leste, Comunidade, Lá vem cantinha, Balançando a cidade, É mais que amor, Pra vida inteira, Pra todos sempre vão lá, Sua bandeira, Sou Zona Leste, Comunidade, Lá vem cantinha, Balançando a cidade, Ao soprar, Ao soprar o vento, Nascia um ser especial, O próprio tempo revela, As virtudes, Dessa mulher, Grande, Guerreira, Valente em busca dos seus ideais, Lutadora pelas causas sociais, Direitos humanos, Somos todos iguais, Estende a mão a quem precisa, Nas madrugadas dessa nossa capital, Militante feminista brasileira, Que sonha o dia, De uma manhã melhor, Sob a luz do Zorixá, O futamor, Em oração, De pé descalço, Eu vou cantar, Bem pedindo a proteção, Aí está a corte, Do carnaval de Porto Alegre, O rei Momo, A rainha, E as princesas, Bacana que ele discurta em todas as noites, As meninas, Vem alegrando o público, Em todas as noites, Desde a mobo oficial, Até a noite das campeãs, E o Fábio Verçosa, Que já é um rei Momo tradicional, Do carnaval de Porto Alegre, Já teve alguns reinados, Na sua história, O Fábio é uma pessoa crucial, Dentro dessa questão da corte, Porque ele faz esse trabalho, Dentro de outras sociedades, Que não carnavalescas, Levando as meninas, E levando o carnaval também,